É aqui, no Instituto Médico Legal de Séries, no Vale do São Patrício, que está o corpo do rapaz de 23 anos, que a família se recusa a enterrar antes de fazer exames para comprovar a causa da morte. O lavador de carros, Rafael Tales Gonzaga, morreu no dia 8 de junho. Rafael estava preso na cidade de Itapaci, que fica perto de Séries, a mais de 200 quilômetros de Goiânia. Ele passou mal na cadeia, foi socorrido pelo SAMU e levado para um hospital, onde morreu logo depois de dar entrada. Na declaração de óbito, assinada por um médico legista, consta que Rafael Gonzaga morreu vítima de choque séptico. A infecção teria sido provocada por uma doença identificada como celulite periorbitária, que é uma infecção na pálpebra. Doença parecida com a conjuntivite. Na declaração de óbito, consta que Rafael teve uma acne complicada no rosto e isso teria contribuído para a morte dele. Já a família diz que foi informada de que um furúnculo teria resultado na morte do rapaz. Essa versão não convenceu a família, que suspeita de que Rafael tenha sido agredido no presídio. Por isso, exige a realização de exames do IML. A gente fica com dúvida, né? Eu não sei o que aconteceu entre esses três meses. É uma pena, nós não está acusando, é uma pena nós está querendo saber, ter uma resposta à causa da morte dele. Queremos ter uma resposta, o que aconteceu. A gente quer tirar a dúvida, tirar ele lá do IML e ter pelo menos que enterrar ele, porque a gente não vai ter um momento de velar ele, né? A gente precisa pelo menos enterrar ele, porque já tem 15 dias que ele está lá. Como o IML de Séries se recusa a fazer a necrópsia do corpo de Rafael, a família do lavador de carros contratou esse advogado, que deu entrada no fórum de Itapaci com a ação de produção antecipada de provas. Na ação, o advogado pediu que o juiz obrigasse o IML a fazer a necrópsia completa no corpo do lavador de carros. O advogado alega que a morte de Rafael está cercada de dúvidas. Ele não quer tirar o corpo porque, por exemplo, ela quer o resultado da autópsia, necrópsia completa, no sentido de saber o que tinha no orgânico dele, o que ele tinha no estômago dele, qual foi a última refeição, se ele foi medicado com algum remédio que levou ele ao óbito, se essa infecção estava generalizada mesmo, que atingiu os órgãos vitais dele. Esse, dentro de medicina legal, não sou perito, não, mas é um exame que pode comprovar isso. Pode comprovar um descolamento de pâncreas, pode comprovar lesões internas. Então, assim, como ele era um preso do Estado, ele estava sob a tutela do Estado, a curta e grossa, ele estava sendo vigiado pelo Estado e sob a responsabilidade do Estado. Então, assim, é mais que dever do Estado dar a causa verdadeira da morte para a família. O Ministério Público concordou com o advogado da família de que é necessário fazer exames do IML para comprovar a causa da morte de Rafael. O juiz Eduardo de Agostinho Rico, da comarca de Itapaci, negou o pedido da família, alegando que a prova pedida não tem relevância para a investigação. Ainda de acordo com o juiz, o médico legista não necessitou de exames para concluir a causa da morte. O advogado da família de Rafael diz que vai recorrer ao Tribunal de Justiça para tentar conseguir a realização de exames no corpo do lavador de carros. Produção de prova, a gente não está buscando um achismo, se a prova é ou não eficaz, se ela é necessária ou não. Se a gente pede uma produção de prova, é para resguardar o direito da parte interessada de ter garantido aquele resultado lá na frente. Então, assim, se a gente pediu essa produção de prova, é porque tem dúvida. Se a gente não tivesse dúvida, a gente não tinha pedido essa produção de prova. A gente já está finalizando um recurso que a gente vai pedir ao tribunal, intercou no tribunal para buscar um meio legal de se fazer esse exame. Em nota, a Superintendência de Polícia Técnico-Científica, responsável pelo IML de Séries, informa que o corpo de Rafael Gonzaga passou por exame médico legal cadavérico e o médico legista não detectou quaisquer lesões externas compatíveis com morte violenta. Na nota, a Superintendência informa ainda que foi coletada amostra de sangue para a realização de exames no laboratório de toxicologia. O médico legista entendeu que não há necessidade de exames internos, já que não houve infração penal a ser investigada. Apesar das explicações, a família não concorda e promete lutar na justiça para conseguir os exames mais detalhados. Rafael Tales Gonzaga foi preso na companhia de um menor na madrugada do dia 26 para 27 de novembro do ano passado. Eles foram pegos por policiais militares nas proximidades de uma sorveteria em um bairro que fica próximo ao centro da cidade de Itapaci, que fica a 220 quilômetros de Goiânia. Com os dois, os policiais militares encontraram nove gramas de drogas. Eram quatro porções de maconha, totalizando oito gramas e um grama de cocaína. Essas porções de drogas estavam avaliadas em cem reais. Como na cidade não tem abrigo para menores infratores, o adolescente foi entregue para a família. Já Rafael foi levado para o presídio da cidade. Rafael ficou cerca de cinco meses aguardando pela chamada audiência de instrução, que é quando o juiz decide se o preso vai continuar na cadeia ou se vai responder ao processo em liberdade. Ele morreu sem participar dessa audiência. Por causa da demora da justiça e a pandemia do coronavírus, a família ficou três meses sem fazer as visitas para o rapaz. Agora, a família questiona a causa da morte. A família questiona justamente porque Rafael chegou a assinar uma carta junto com outros presos denunciando as más condições do presídio de Itapaci. Isso acabou levantando a suspeita da família de que Rafael poderia ter sido agredido dentro da cadeia. Nas últimas visitas que fizeram, Rafael teria informado a mãe e irmã de que estava sofrendo maus tratos e agressões na cela. As agressões teriam começado desde que Rafael e os demais presos encaminharam uma carta sobre maus tratos ao Ministério Público. Tivemos acesso à carta escrita pelos presos em que aparece a assinatura de Rafael. Na carta, os presos falam que um detento assumiu a liderança de uma das celas e estaria punindo quem contrariava suas regras. Os presos denunciaram ainda que esse suposto líder tinha proteção de servidores do presídio. Presos rivais estariam sendo colocados na mesma cela para que ocorressem agressões. Até visitas de presos estariam sendo oprimidas. Na carta consta várias denúncias contra a direção do presídio. Além de assinar, Rafael teria escrito a carta a mando de outros presos. Então, ele falou uma vez para a minha mãe, né, que lá ele já levou, assim, sabonetada, que ele molhava a toalha para agredir neles. Só que ele só falava, assim, não explicava exatamente o que acontecia, porque ele ficava com medo, né. E falava só algumas coisas, assim, que não era bom, que a direção maltratava. Mas, assim, eu não reabria para mim realmente o que acontecia, porque ele estava com medo de eu sofrer, né. Procuramos a direção do presídio de Itapaci, onde Rafael estava. Através de nota, a administração confirma que Rafael Tales Gonzaga foi encaminhado ao Hospital Municipal de Itapaci no domingo, dia 7 de junho, se queixando de um cisto na face. Rafael, segundo a nota, foi medicado no hospital e voltou para o presídio. A receita foi repassada para a família, que no dia seguinte mandou entregar os medicamentos do presídio. Na segunda-feira, dia 8, Rafael voltou a se sentir mal. O SAMU foi acionado e levou o Rafael para o hospital da cidade, onde ele morreu pouco tempo depois. O corpo dele tinha hematomas. Ele tinha alguns hematomas na costela, tinha no pescoço. E eu acredito que isso não ocasionou por causa de uma infecção, né, esses hematomas. Você chegaram a ver o corpo? Sim, eu vi o corpo, eu vi apenas o rosto dele, mas depois, em seguida, os amigos dele que foram lá no hospital ver a gente, entrou lá dentro do hospital e viu o corpo dele todo. E tinha hematomas, então? Sim, eles falam que sim. A diretoria de administração penitenciária informou também que a causa morte do lavador de carros depende dos exames periciais da polícia científica e da investigação da ocorrência que está sendo feita pela polícia civil. A administração do presídio diz que acionou o delegado de Itapaci para apurar o caso. Nas redes sociais, os amigos e parentes criaram até perfis como esse, pedindo justiça pela morte de Rafael Gonzaga. Além da suspeita de agressões, a família questiona se não houve demora do presídio para levar Rafael para o hospital. Apesar das explicações do IML de que não há necessidade de fazer mais exames do corpo de Rafael, a família do rapaz e o advogado contratado pela família prometem continuar a mobilização para pressionar a justiça a determinar uma investigação mais detalhada. E houve negligência nesse caso, a gente não tem dúvidas. Mas assim, essa negligência foi razão de que esse rapaz sofreu o que? O que aconteceu com ele? Ele foi agredido dias que antecederam o óbito? Ele estava sofrendo alguma doença dias que antecederam o óbito? Qual motivo foi essa demora em levar ele para o hospital? Então assim, esse exame é imprescindível. É um pedido de uma mãe que eles possam liberar, fazer o exame, para nós podermos saber realmente o que aconteceu com ele. Porque se eu enterrar ele sem fazer, vai tritar muita dúvida dentro da gente.